Fala aí galera, beleza? Mano Port aqui e dessa vez mais um episódio da série de Resident Evil 2 Remake E agora a gente vai finalmente aqui ó, estamos no subsolo, acabamos de deixar o Marvel pra trás, é isso aí Estamos exatamente de onde a gente parou e vamos lá Se eu não me engano na próxima parte a gente vai enfrentar um boss, tá ligado? É meio que um spoilerzinho, mas esse é um boss, não tem munição de pistola, mas não é tão necessário assim Simbora Acho que o que a gente tem aqui a gente já consegue enfrentar ele de boa, deixa eu equipar isso aqui Porque se a gente começar a enfrentar ele eu estouro uma dele e aí fica do swap Bora velho, finalmente meu irmão Aí mas não liga pra o que tá aqui atrás não, beleza rapaziada Ok Deixa eu pegar uma coisa que tem aqui embaixo, uma granada de... cadê? Cadê? Tá aqui? Não? Tá aqui! Beleza Tem um trequinho aqui? Ah eu não tenho ainda né? Holy man? Não tenho ainda? Vou subir então Rapaziada, mas antes de continuar aí mano, vou deixar passar um videozinho bem rapidinho aí Bom rapaziada, é o seguinte, eu e meu irmão a gente criou uma mentoria, beleza? De como ganhar dinheiro na internet, a gente consegue fazer até 2 dólares por hora E se você ver o dólar hoje em dia, ele tá quase 6 reais Então mano, vale muito a pena Eu recomendo que vocês deem uma olhada aí, pelo menos chama aí desse número E pergunta pra ele como funciona, tá? Tem o canal dele na descrição também, funciona bem demais, tá rapaziada? Tô fazendo aí uns 1.200 por mês Entre aspas pra cima e pra baixo Mas é mais ou menos isso aí, então dá uma passada aí, tamo junto Simbora! Vai lá É meu irmão, é agora hein Lutra contra a boss mano Vamos lascar de porrada ele, logo de início Aí ó, aí ó Só entrar mano Oh my god Oh my god Jesus cara como é que o leão aguentou esta porra é só acertar a birolinha ai ai socorro acho que tem um treco aqui que eu posso pegar a granada beleza munição a outra granada erva da boa aaaah é só acertar a birolinha dele pra que isso cara meu deus cara calma ai nossa nossa calma ai cara tem um treco aqui com você mano toma ai uma granadinha de olha ai tá tudo bem não aconteceu nada meu deus carrega ai carrega mesmo Onde é que tem mais coisa? Aqui no cantinho? Ele vai pular em cima de mim se eu for muito pra longe. É isso? Cadê o ré? Acho que não temos mais nada. O cara vai vir pra cima de mim aqui, eu tenho que ficar de olho. Que isso cara? Que isso cara? Calma aí mano. Galerinha. Tá bom, pode carregar. Amigo, corre. É só correr velho. Ai não, é o Circus. Tá bom, tá bom, tá bom. Caramba velho. Calma cara, calma cara. Pelo amor de Deus mano. Ele tá muito perto mano, ele tá muito perto. Tá bom, eu tô muito ruim de mira. Meu Deus. Eu vou ficar aqui ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tentando gastar as coisas aqui. Sai pra lá velho. sai. Sai, sai. Sai Ai vou ficar, tá bom. Eu já tô muito perto desse dia... Foi só ter mais. com isso Ivan Hipyhians. Cachorra! Morre, 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 morre! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele não quer morrer, ele não quer morrer. Ele não quer morrer, velho. Ele tá muito perto, cara. Ele não quer morrer, mano. Por que você não quer morrer? Tá bom, tá bom, tá bom. Corre! Que difícil, cara! Pelo amor de Deus! Cara! Quem será que está observando o Leon, né? Mano, sem brincadeira, eu achei que ele não ia morrer, velho. Eu achei que ele não ia morrer, não, mano. Tinha mais uma granada e umas balinhas aqui. Cê é louco, quase que eu fui pra vala. Mas vamos ver. Se eu deixei alguma coisa pra trás aqui. Acredito que não. Deixa o meu mapa aqui. Tá tudo limpo. Podemos ir embora. Vamos vazar aqui que ainda tem mais coisa pra ver, velho. Pelo amor de Deus, quase que eu fui. Ô, você é louco, ele me deixou. Ele fez o gastar dois, dois bagulhos, né? Acho que tem isso aqui. Passa pro pai. Mais alguma coisinha? Não. Tem como voltar além disso aqui. Erva. Nice. Simbora. Cara, essa versão do William Burke, eu sempre gasto a munição inteira que eu tenho pra lidar com ele. Tipo assim, o penúltimo versão dele de boss, eu vou de boa. Tipo, eu consigo ir de boa contra ele. Aí chegando essa parte, não, tá ligado? Essa parte aqui eu gasto tudo. É foda. Acho que é porque eu já tenho o Magnum, né? Na parte mais pra frente. Ó, isso aí. A gente não vai gastar isso agora. Não precisamos. Eu acredito que eu não vá morrer. Ahn... Eu tenho... Dois vezes aqui? Não, né? Ó, vou mandar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Isso aqui eu não vou usar contra um bichinho normal, então... O que que temos de bom aqui? Munição... Ó, vou usar isso aqui pra fazer munição de pistola, né? Fazer um monte de munição de pistola aqui, pá. Bater de frente com esse... Um monte de zumbi, véi. Isso aqui já é suficiente, na verdade. Acredito eu. Ahn... Tá bom, bora. Tá bom, bora. Tá bom, bora. Vamos lá. Tá bom, bora. Tá bom, bora. Tá bom. Ahn... Rafaaz, rapaz. Damn, need a keycard. You gotta be kidding me. Get off of me! Hey! Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry. That information is classified. Where you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey, I'm not done talking to you. What's that happen when I'm at theχ Race? What's going on now? What's up? Mataram a dog. Mano, coity dog. Eita mexiga Simbora Tenho duas escolhas, a gente pode ir por ali Ou ir pra onde foi a Tá ligado? A dama que o Leon é Gadão, gadão guerreiro Vamos pra cá? Não, aqui Vai parecer que o Vai parecer esquisito se eu vou pra lá Vamos pra cá Vamos pra cá primeiro Dá uma olhadinha Se eu não me engano tem um Chave da viatura, beleza Cara, eu vou já equipar isso aqui na Matilda Porque vai que é útil, né Isso aqui é do Mr. Reckon, beleza Não tenho essa chave ainda E aqui tem um subzão E outra zumbiçona Mas tudo que eu quero é essa muniçãozinha aqui Obrigado, meus filhos Já estou indo embora Não precisam levantar Ok, bora Acho que eles levantam só quando Liga a luz, né Se eu não estou enganado Tá, deixa eu já gastar essa chave aqui logo Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Aí, agora temos uma super Uma super Matilda, cara Olha isso aqui, ó Dou três tiros por vez Parece uma vetralhadora Vamos ir pra cá Tá bom, suave É o munition É o munition E agora temos as partes mais bizarras, cara Ó, se eu mato esses caras aqui Eu sempre achei isso meio esquisito No Resident Evil 2 Se eu matar esses caras aqui E quando eu voltar aqui uma outra hora Eles vão estar, tá ligado Eles vão abrir as celas tudo E eles vão estar aqui de novo Nossa, cê é louco Cê é louco, véi Ó Nunca tinha parado pra dar essa olhada Ok Olá Ei Eu não acredito em um real humano Olá, humano Você está aqui há muito tempo? Há muito tempo Há muito tempo Nós somos os últimos vivos? Não, não, há alguns de nós Ah, isso é bom, eu acho Sim Claro Isso é claro que Irons enviou você Irons, você quer dizer que Irons Irons, você quer dizer que Irons Ele ainda está aqui? Quem sabe Espero que ele seja alguém para o nosso dia O que você quer dizer com isso? Ele é o cara que me ligou aqui Eu acho que ele teve uma boa razão Ele fez Ele fez Eu estava com o brilho Ele estava com o brilho Eu acho que ele era o mesmo Eu acho Ele está com o brilho Ele está com o brilho Ele está com o brilho Então, se nós jogamos bem E nos ajudamos a sair Oh, p*** Está chegando O que? O que está chegando? Vamos Vamos Não seja um brilho Você precisa disso Pelo menos eu tenho até o vídeo do vídeo É louco Quem é isso? É apenas eu Então, eu posso tirar isso Eu não sei o que aconteceu É só... Isso aconteceu tão rápido Eu disse que você saia de sair Você não quer acabar com o Ben, você? Você conhece ele? Ele era um informante Ele tinha informações de uso para minha investigação Então, o que ele disse foi verdade? Ei, você não pode ir embora de mim Eu nem sei o seu nome Eu sou Leon Kennedy Eu sou Leon Kennedy Find uma maneira de sair, Leon Porque é muito tarde Então, vamos conversar O nome é Ada Bom, eu acho que o deal está terminando E é isso aí, velho Bora Manivelinha, tá E aqui é o bagulho aqui do painel, né, velho Tive que aprender a usar esse treco aqui Tá bom Olha aí Coitado, cara Cara O que no mundo? Tá bom Simbora, velho Simbora Aqui ainda não funciona Precisa de energia Felizmente E agora eu acho que Os dogs já aparecem? Não, né Ou eu sou maluco? Não, não aparecem ainda, não Só aparecem mais tarde Vamos resolver esse problemão aqui Logo, vai Erva ruxa Vamos equipar aqui Acho que tinha um Ah, aqui, ó Rapaz Aí flascou pra mim Tô sem espaço Ativa e recarrega Carrega Tá só mais um Doze no recarrega Tô sem espaço Lascou Bom Esses bichos aqui Eu posso atirar neles agora Não vai fazer muita diferença Já que é só correr Aqui no balde lá Bora Aqui eu vou gastar já O bagulho Não sei se ele gasta já De uma vez Mas, né A gente usa e fica livre É, não gasta de uma vez não Estou sem espaço Vou voltar no baú, rapaziada Beleza Bora Mano Esse cara aqui Ele vai me encher o saco Vou levantar ele logo de uma vez E vou explodir a cabeça dele Quando ele levantar Vambora Meu filho Aí, ó Que delícia, cara Eu tenho que começar a deixar as coisas pausadas Aqui pra vocês Vamos começar a abrir esses Tá bom Próximo Eu não lembro Qual é a ordem Mas Eu sei que tem umas coisinhas aqui pra me pegar Então Vamos abrir tudo Olho Eu tenho medo de baratinha ali Que coisa, cara Tá Acho que esse daqui não levanta É Não levanta não Dá pra me pegar essa grande Eu vou tacar ele lá pra dentro Só pro caso Porque minha memória é muito ruim É muito ruim minha memória É isso aí Vai Esse daqui não abre E esse daqui é o nosso É o nosso bom samaritano Que está com Com o que precisamos Olha lá Vai Corta aí Vai Vagabundo Levanta, vagabundo Eita Porém me dibrou, mano Essa daí foi Essa daí foi de lascar, hein Você é louco Que dibre, velho Nossa Que dibre Que dibrada que eu levei, velho Ela tem alguma coisa? Eu não lembro, cara Acho que ela tem um item aqui do lado Não tem ela Tô maluco Pode deixar só as perninhas dela ali fora É isso aí Deixa eu ver aqui Ah, livrei tudo aqui Tá de boa Pegamos tudo Vamos vazar daqui Continuamos Prosseguindo Nada Pra cá mesmo Acho que tem um Bagulho aqui É Tem algo aqui? Não Aí Esse aqui é um dos bagulhos Que a gente precisa pegar Pra abrir a cela Do maluco Que acabou de De ter a cara esmagada Por um Tá maluco, velho Uma criatura Insana Com um braço É o Bambam, velho Um braço gigante Ah, é isso aqui mesmo Tá Acho que é Deu 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 Não Tá bom Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai da merda Ah, não Tá me escoando Onde saiu esse porra, velho? Aí Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Porque Eu vou tomar mais uma mordida Eu acabei de morrer, galera E agora é correria de novo, rapaziada Agora é correria de novo, mano Três Terceira vez Bora O jogo crashou, cara Impressionante Eu estou Impressionado Que o jogo crashou Eita Buguei Buguei o lado Buguei o lado Meu Deus Corre, Berk Corre, Berk Corre, Berk Ele passa reto Felizmente Aí Esse daqui Ele pode ser que ele me dê um dano Só que eu vou fazer o seguinte Ele vai vir correndo pra cá Eu vou andando em zig-zag Aê E foi aqui que o jogo crashou Mas dessa vez estamos Livre E É isso É isso aí Agora vai ter zumbi aqui, ó Eles acordaram aqui Já que voltou a vida Eu estou pensando, hein Uh Abrimos Vai, abre aí, abre aí Vai Vem Cadê a sua amiguinha? Vagabundos Não, morreram todos Cara Foi fácil, mano O jogo me trollou Ele deu uma travadona Aí Crashou, vai Crashou No meio do santo nada O cara Crashou o jogo É isso aí Ó O rolinho de fita Que a gente não precisa Eu vim aqui só pra pegar Munição, pelo visto Munição na erva Beleza Bora A gente tem a chave E a gente abriu aqui Então a gente já pode continuar Aê Cara, que bom que eu me livrei Desse espanto de cachorro Do Inferno Tinha alguma coisa pra fazer mais? Eu vou ter que voltar lá depois Eu vou ter que voltar aqui embaixo depois Pra poder pegar o Passaporte Mas por enquanto é isso aí Aqui já tem mais uma sala de save Ok, velho Rapaziada Mas é isso aí, mano Eu vou estar acabando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Deu muito ruim E foi engraçado Porque, pelo amor de Deus Tá, galera Três vezes fazer a mesma coisa O jogo me trollou muito Mas é isso aí Deixa o like Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E Falou